Olá pessoal da PTV, já estamos de volta e falar de um assunto muito sério. A crise econômica acabou complicando para muita gente a renda e muitas dessas pessoas estão devolvendo o imóvel comprado na planta para a construtora. Em média de 16%, seria mais ou menos um a cada três compradores. Para falar sobre esse assunto, saber qual é o seu direito ou não, convidamos aqui o doutor Emílio Aiuso Neto, especialista em direito tributário. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu aí da oportunidade de participar da entrevista. Doutor, quais as maiores dificuldades que encontramos, que o consumidor encontra na hora de rescindir o contrato com a construtora? Uma multa, uma multa abusiva na verdade. Muitas construtoras colocam no seu contrato, no instrumento de compra e venda, de promessa de compra e venda, uma multa de 30% a 40% do valor que a pessoa já deu de entrada. Então, essa multa é abusiva, não tem encabimento. Inclusive, a jurisprudência, o tribunal todo tem entendido dessa forma, que uma retenção na quantia de 10% é suficiente, né? Porque essa retenção tem que ter o objetivo de recuperar as construtoras, o que ela perdeu com essa rescisão. Doutor, quais são as maiores dificuldades que o consumidor encontra na hora de rescindir o contrato com a construtora? A maior dificuldade é a retenção por parte da construtora dos valores que o consumidor já pagou para a construtora. Algumas construtoras colocam uma cláusula de retenção, no caso de rescisão, de 30% até 40%, eu já vi uma cláusula dessa. E essa cláusula é considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor, e muita gente tem corrido ao judiciário para ter essa cláusula nula e ter uma cláusula mais coerente com a realidade do consumidor. O que eu vejo bastante, o tribunal decidindo, é 10% do valor que o consumidor já pagou, que seria justo, porque é o custo que a construtora teve com essa rescisão. Os clientes que procuram o senhor, na maioria, eles desistem por quais motivos? Seria bancar um aluguel e a compra desse novo imóvel, um outro imóvel que ele acabou comprando e aquele que está na planta não saiu ainda? Quais são as maiores procuras? Recentemente teve bastante atraso de entrega de imóvel, né? O mercado imobiliário, há algum tempo atrás, aqueceu. Muitas construtoras começaram a soltar bastante esses empreendimentos imobiliários e não deram conta de entregar. Quando há atraso na entrega do imóvel, isso daí já está tranquilo, a gente tem até uma súmula no STJ, a súmula 543, então tem que ser rescindido totalmente o valor que foi pago. E a devolução também. E a devolução totalmente, porque daí foi culpa da própria construtora que atrasou a entrega e não cumpriu o contrato. Fora essa questão desse atraso, teve essa crise econômica que a gente está atualmente passando, muita gente perdendo emprego, muita gente diminuindo a renda familiar e não consegue mais esse financiamento. Doutora, a gente percebe que a Caixa Econômica Federal, ela financiava até um pouco mais o imóvel na planta, imóvel novo até para incentivar a construtora e tudo mais. reduziu um pouco, reduziu acho que para 70%, se eu não me engano, alguns anos ficou até metade do valor somente. Essa retirada do crédito também deu uma alavancada na desistência da compra do imóvel na planta? Com certeza. E junto com essa retirada do crédito, teve esses atrasos na entrega desses imóveis da construtora, que também mudou toda a situação, porque a pessoa tinha um saldo residual para financiar e esse saldo naturalmente ele é corrigido, então o consumidor às vezes não tem mais aquele crédito para financiar esse saldo residual, que não é mais o início do contrato. E muitas construtoras às vezes quando vai fazer também a venda do imóvel, preenche o formulário do cliente, fala que ele vai conseguir a aprovação, deixa a pé aprovado ali, mas na hora que vai fazer o financiamento efetivo, o consumidor não consegue esse crédito. Para quem é casado facilita? Sim, se tiver uma renda familiar, a renda soma, tem a renda da esposa, a renda do marido, então acaba ajudando para conseguir o crédito do financiamento. A gente percebe muito que boa parte desses compradores deixam de pagar a prestação, acreditando que a construtora irá cancelar esse contrato e entrar com um acordo. É errado isso? É errado isso, assim que tiver dificuldade para fazer o pagamento, a melhor opção seria entrar em contato com a construtora e tentar fazer um acordo já. Se a construtora não estiver cobrando uma multa excessiva, tem que realmente procurar o judiciário para ter esse valor reparado. A gente tem bastante a jurisprudência, que a construtora pode reter até 10% do valor já pago e o restante devolver com a devida correção que está no contrato, no instrumento de promessa e compra e venda. Como que esse consumidor pode fazer, atuar, para se garantir, doutor? Sempre consultar um advogado especializado na área para estar lendo o contrato e ajudando o consumidor a tomar algumas decisões. O advogado ajuda a negociar algumas clausas, mas algumas construtoras não deixam negociar essas clausas. O que a gente chama de contrato de adesão, que é onde o consumidor não consegue negociar o contrato com o fornecedor. Ele é padrão para todo mundo? Para todo mundo. É a mesma coisa uma energia elétrica, uma companhia de fornecimento de água, uma companhia de TV a cabo. Você liga lá para contratar ou você aceita o contrato como um todo ou você não aceita. Então, quando tem esse contrato de adesão, tem algumas clausas que podem se tornar nula a favor do consumidor e outras relativizadas. Então, mudando um pouco o teor da clausa, porque o consumidor não teve o poder ali, ele não conseguiu negociar aquela clausa do contrato. Qual o índice de sucesso em uma ação dessa, doutor? Não é mais ou menos ideia? Sim, é 90% do índice de sucesso. Bem alto, hein? A maioria das decisões é na questão de 10% que pode se reter, se for o consumidor que está querendo fazer a rescisão e a construtora não deu a causa, porque se a construtora deu a causa, aí tem que devolver todo o valor integral, mas se teve algum prejuízo com isso, que a gente chama de lucro cessante, por exemplo, tem um imóvel que está atrasado, ele deveria ser entregue em janeiro e não foi entregue até abril. Então, a pessoa tem 4 meses aí que ele poderia estar recebendo aluguel com esse imóvel. Então, faz uma presunção desse lucro cessante, que é o valor que ela deixou de ganhar, normalmente tem saído em 0,5% a 0,8% e dano a favor do consumidor, além de danos morais. Tem a questão da corretagem também, que muitas construtoras, quando vai vender um imóvel, ela tenta repassar para o consumidor essa comissão que ela paga de corretagem para os vendedores. Então, pedem cheque separado, para a questão da corretagem, para o consumidor, o consumidor faz um pagamento separado, ou enxerga um boleto, e o restante faz o contrato com a construtora. Isso daí, todo o tribunal está entendendo de forma indevida. Agora, recentemente, um ministro do STJ pediu a suspensão, através de uma medida cautelar, ele pediu a suspensão desses processos que tratam sobre a corretagem, para ele ter um posicionamento e depois uniformizar essas decisões, ou pelo menos dar um norte para os juízes seguirem a mesma linha de raciocínio do STJ. Inclusive, essas pessoas que estão com o imóvel em atraso, que a construtora prometeu em contrato, não cumpriu e paga aluguel, pode receber também o aluguel? Sim, todo o valor do prejuízo. Então, o valor do aluguel ou o lucro cessante. Se ele teve que pagar um aluguel, enquanto esse imóvel não saiu, se for um imóvel bem parecido com o imóvel que ele estava para receber, ele vai ter esse valor restituído. E se ele usasse o imóvel para alugar, ele vai ter esse lucro cessante ressarcido, que é o dinheiro que ele deixou de ganhar com esse atraso. Além de danos morais também. Muita gente ia casar, estava esperando, marcou a data do casamento, e teve que morar com a sogra e tem que ser indenizado. Indenizado, inclusive, porque foi morar com a sogra. Exatamente. Doutor, para quem está passando por essa dificuldade, o escritório do senhor e o contato para a gente poder, para as pessoas procurarem. Eu vou deixar o meu e-mail, aí se a pessoa tiver alguma dúvida quanto a esse assunto, ela pode entrar em contato, quiser entrar em contato comigo, é emílio, arroba e uso, é a, yuso, ponto adv.br. Ok. Doutor, obrigado pelo bate-papo, foi esclarecedor. Para você de casa que tem alguma dúvida, o e-mail do doutor está aí no seu vídeo, para que você possa tirar outras dúvidas, tá bom? A gente continua ainda com a PTV, vamos para um breve intervalo, voltamos já, não sai daí. Obrigado mais uma vez, doutor. Obrigado.